Toda vez que eu viajava Quando a boiada passava Que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda E ele saia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vai me acompanhando Pra aquele sertão afora Meu berrão te atocando Nos caminhos desta vida Muito destino eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo Do que este que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada O menino eu não avistei Apiei do meu cavalo Num ranchinho beira-chão Vi uma mulher chorando Quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde Veja a cruz do mestradão Quem matou o meu filhinho Foi um boi sem coração Lá para as bandas de ouro fino Levando o gado selvagem Quando eu paro